Em todo acórdão judicial, ela está presente. A emenda é um breve resumo de palavras-chave que contém a síntese de um processo que tramita na justiça. Escrevê-la nem sempre é tarefa fácil. Esse é o tema do livro escrito pela servidora do Superior Tribunal de Justiça, Caliane Muniz. Ementa Jurisprudenciais. Manual para identificação de teses e elaboração de anunciados. O lançamento da obra aconteceu no Espaço Cultural do STJ. O principal objetivo do livro é buscar sistematizar o raciocínio jurídico de análise, da leitura dos acórdãos, das decisões colegiadas e formas de sistematizar essas informações numa emenda jurisprudencial. Porque a emenda não é um mero resumo, como a gente tem um resumo da língua portuguesa. Ela tem que traduzir o posicionamento do tribunal ou do órgão julgador, seja plenário, fracionário, sobre um determinado problema que foi trazido à corte, uma certa questão jurídica, numa certa situação de fato e por certos fundamentos. O ministro do STJ, Sérgio Coquina, e autoridades do mundo jurídico marcaram presença no evento. Eles participaram de uma mesa de debates, para falar sobre os diferentes pontos de vista que cada operador do direito tem sobre as emendas. Se fizermos a consideração de que o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor proximamente, em março do ano que vem, valoriza imensamente a questão que envolve os precedentes judiciais, então só por isso já se justifica essa obra. E é uma obra que tem a boa virtude de aliar aspectos teóricos com os aspectos práticos. Portanto, um enfrentamento completo do assunto. Segundo a autora, a emenda é uma importante ferramenta de divulgação de informações jurídicas. Hoje em dia a gente vive uma sociedade que tem uma gama enorme de informações e nós temos sempre um tempo muito exíguo para fazer essa análise, essa leitura. Então a gente não pode tolerar uma perda de tempo de pesquisa. E nesse sentido, a pesquisa jurisprudencial também está inserida nesse contexto da lei de acesso à informação. Daí por que buscar métodos para que a gente possa trazer uma qualidade maior nas emendas, também prestigiando isso, a transparência, a publicidade e a lei de acesso à informação. Legenda Adriana Zanotto